Fala perfumados, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje é dia de perfumes relacionados a romance, a carinho, a encontro. Como estamos na semana do dia dos namorados, eu separei para vocês dicas de perfumes nacionais, importados, similares para todo bolso, para todo gosto, para todo tipo de mulher, para poder trazer esse clima mais romântico aqui para o canal e ajudar vocês a escolher qual fragrância ganhar ou qual fragrância usar nesse dia especial. Mas antes de continuar, já peço a vocês, já deixe seu like, já se inscreva para você que não é inscrito e convide mais gente para fazer parte da nossa família de perfumados. Também quero te convidar para me seguir lá no Instagram se você ainda não me segue, vou deixar passando para vocês aqui o meu arroba. É só clicar também aqui no box de informações, eu deixo o link, é só você clicar que você é direcionado lá para o meu Instagram. Chega de muita história e vamos começar hoje por perfumes importados. Eu vou trazer perfumes hoje mais delicados, que eu acho que é para, sabe aquele tipo de perfume para quando você quer que a pessoa se aproxime mais, fique mais pertinho. Então eu não considero nenhum desses perfumes muito bombásticos, um é um pouquinho mais bombástico, mas são três perfumes e esses três perfumes são perfumes que são aconchegantes, que te convidam a chegar um pouco mais mais próximo, sabe? Que é o que você quer aí no dia dos namorados, acredito eu. Para começar, eu vou começar por esse perfume aqui, que é um dos perfumes que me ganharam no ano passado, um perfume que eu uso demais, que é o Irresistible da Givenchy. Esse perfume aqui é na versão eau de parfum, ele já tem a versão eau de toilette, que é ainda mais delicada que essa. Esse é um perfume que tempera, ele tem rosas, é um perfume que ao mesmo tempo que eu acho ele delicado, eu acho ele também marcante, sofisticado, ele tem uma doçura na medida, é um perfume que tem um ambroxan, que deixa esse perfume com esse fundo adocicado, mas ele é um perfume muito viciante e quando ele tá sobre a pele é aquele tipo de perfume que te convida a chegar mais perto. Pelo menos assim, quando eu uso, na minha experiência, ele é um perfume que tem uma silagem muito grande, ele não vai muito longe. É esse tipo de perfume mesmo que eu escolhi hoje para trazer para vocês, de perfumes importados, que são românticos. Esse é um perfume muito romântico, ótimo para você usar num jantar, que não vai incomodar. Para assistir um filme bem juntinho, é um perfume que envolve a pessoa, abraça e encanta. É esse estilo de perfume que eu considero que o Irresistible seja, nessa versão eau de parfum. É um perfume que sempre que eu uso, me garante muitos elogios, é um perfume que eu também me sinto muito confortável em usar, então quando eu tô na dúvida, eu acabo escolhendo esse perfume. É um ótimo perfume para encontro também, se você ainda não tá namorando, tá só naquela fase do crush. É um ótimo perfume para você usar em encontro. E isso, gente, primeira dica para vocês, o Irresistible da Givenchy na versão eau de parfum. Fora que esse frasco é lindo. Também é uma ótima dica aí para quem tá procurando perfumes. Dicas de perfumes aí para dar de presente nesse dia especial, esse perfume é tiro certo. Próximo perfume é um pouquinho mais... mais intenso. Quando eu borrifo ele, ele é um perfume que dá uma assustada, ele é explosivo, mas depois ele vai acalmando na pele, ele tem uma íris que vai deixando ele bem aconchegante, que é o La Vie est Belle, que não podia faltar, né, nessa lista de perfumes, na versão Le Cloud Parfum. Esse aqui, pra mim, gente, é uma versão que eu consigo usar no dia a dia, ele tem uma tangerina de saída bem refrescante, é um perfume que me traz essa sensação de perfume de bonequinha mesmo, ele tem uma talcada muito confortável, é um perfume que eu tenho usado muito nesses últimos dias. Não fiz usados da semana, mas esse é um perfume que eu tenho usado nessas últimas duas semanas, mais ou menos, e eu tô viciada nesse cheirinho desse perfume do La Vie est Belle Leclat. É um perfume que também tem esse quê de sedução, mas ao mesmo tempo esse quê de romantismo, de delicadeza. Então ele traz toda essa familiaridade aqui do La Vie est Belle, de uma versão um pouco mais fresca, um pouco mais calma, na minha opinião, mas sem perder aquela força do La Vie, sabe, sem perder aquela parte encantadora e marcante dessa fragrância. Gosto demais, esse perfume tem uma fixação incrível, ele fica na minha pele o dia inteiro, e é um perfume que eu não falo tanto dele, mas que eu gosto demais, e eu acho pra proposta do Desnumorados um perfume incrível, até pra noite também, ele fica maravilhoso. Então aqui pra vocês, esse friozinho, esse perfume também fica melhor ainda. La Vie, na versão Leclat, eau de parfum. Próxima e última fragrância de hoje, um perfume que tem sido meu xodózinho aí dos últimos tempos, desde que ele chegou aqui na minha coleção, esse é um perfume de abraço. Se você quer um perfume delicado, um perfume encantador, que tem um doçor na medida, que parece que você tá sendo abraçado por uma nuvem de carinho, é o Prada Candy Kiss. Esse perfume, gente, quem me acompanha sabe que ele não tá há muito tempo na minha coleção, e olha o tanto que eu já usei. Tô me segurando pra não acabar com esse frasco de 70, acho que 80ml, isso, de 80ml. Esse perfume é um vício pra mim, é um perfume que me traz alegria, me traz aconchego, é aquele tipo de perfume pra você ficar abraçadinho mesmo com alguém, sabe? Não é um perfume que vai agredir o olfato de ninguém, não é um perfume que vai enjoar. Então, sabe, pra assistir aquele filminho embaixo do Edredon, esse perfume é a definição de carinho e de romance pra mim. Então, perfume que eu escolheria seria o Prada Candy Kiss, especialmente pra ficar mais pertinho, porque é um perfume que vai convidar a pessoa a chegar cada vez mais perto, porque ele não é um perfume que vai chegar até a pessoa, a pessoa que tem que chegar pra sentir o seu cheiro. Então, o nome dele já diz, né? Prada Candy Kiss é um perfume de beijo, de carinho, de romance. É esse perfume delicado, um cheirinho de abraço de nuvem, é o que eu sempre falo com Deus, esse perfume maravilhoso. Amo demais Prada Candy Kiss. Última dica aí pra vocês, de perfumes mais aconchegantes, mais românticos pros dos namorados. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, deixa pra mim aí nos comentários se você já escolheu qual perfume você vai usar, deixa aí pra mim que eu quero saber. E é isso, vejo vocês nos próximos vídeos, grande beijo, fiquem todos com Deus e tchau! Tchau!